Música Presta atenção no tema hein Presta atenção no tema O tema é, o rap tem lado político? Tem lado político ou não? Vamos discutir isso aí Aí ó, os caras não concordam Quem começa? A gente começa família Vem que o geral como pra cima, caralho Preciso perguntar Uou, 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 uou Uou, uou, uou Tem um pouco de interrogação nessa casa Uou, uou, uou Uou, uou, uou Aê, 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 aê Aê, aê, aê Tô com o invidido até brigando no deserto Tocando soco porque acabou o kit Tá na batalha, mata esse inimigo perto Senão você morre nada Batalha do curuqui Uou, 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 uou Mata ele, caralho Do curuqui, caralho Do curuqui, caralho O rap tem três lados Eu entendo muito bem meu aliado O rap é vários lados Tem quatro elementos Tem a esquerda, a direita O povo teu mano nos tem Entenda porque essa bala me pere Fala de lado como não falaram Quem matou a Marielle Então que lado tem o rap? Eu sou do lado que representa As minas, mano e os moleque Eu sou do lado de verdade Que não tem morte Eu sou daqueles que infelizmente Não conta com a sorte Que conta com as rimas Não conta com o suporte Que conta com tudo que tem Aquilo que é de forte Eu sou mais forte Mas não tô contando com a morte Mas entendi que minhas rimas Não foram suporte Entenda, o rap tem vários lados Você é que escolhe qual vai ser o seu legado Uou, 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 uou Uou, uou, uou Rima de três, dois, um Rima! O rap tem três lados sim Só que as vezes eu penso diferente Tem um underground Que não é playground Não é brincadeira E sempre bate de frente Aí tem a esquerda Advogado Everton Tirando os menor da cadeia Que da periferia E tem a direita Que é Fernando Holliday Um capitão do mato Que nos fode todo dia Uou, uou, uou O rap tem três lados Até na soma e na equação Porque um dia era só dúvida Hoje é dádiva, dívida E também divisão Nós pensamos que o rap tem três lados Mas três manos não tem três aliados A diferença no Senado Nós não temos políticos Mas nós temos políticos dos lados Nossa diferença instrumental Que vai foder com nós Sem glóis e também no versado Que nós vemos toda vez no Senado Um Pablo do Marçal cantando oitavo anjo E sendo vangloriado Uou, 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 uou Certo, ae família, atenção no tema, o tema é o que é preciso ser ensinado ao novo público do rap Ae, geral, vamos pra cima, família Geral, 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 geral Ae, daquele jeitão, tio, ae Eu amo rap Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara que tá levado a tudo Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar essa mina na levada do mundo Eu amo rap Bata ele, caralho Bata ele, caralho Curubi, caralho Curubi, caralho Pou, 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 pou Rá, porra O que é preciso ser ensinado Que os moleque não tem mais que sair e ser assassinado Que o atestado já tem que ser assinado Que o rap é liberdade de expressão e não senado Que o preconceito aqui não é belado Mas é sempre velado o menor pra velado Que o rap não é político, mas tem dois lados De quem toca o terror e de quem vai ser aterrorizado Essa é a diferença do que tem que ser ensinado Essa é a diferença do que tem que aprender Que nunca não existe um sabotagem Mas antes disso, Mauro Mateus teve que nascer e renascer várias vezes na correria E não esperar igual na Bíblia o terceiro dia Porque essa parede inútil Nós morre no terceiro dia e nasce no quinto útil O que precisa ser ensinado é sobre a nossa voz É que enquanto o maestro vive, infelizmente, não lembram de nós O que precisa ser ensinado é que enquanto vários estão brilhando O nosso nome não é lembrado O que precisa ser ensinado na pista É que vocês realmente tem que tacar o fogo no racista Mas cês tem que entender que essa pauta na pista Tem que ser a mesma quando for da luta feminista Não é só aquilo que te convém Tem que ser aquilo que também me faz bem Porque eu sou resistência, eu vim aqui pra ensinar Pois se eu não falar isso, infelizmente, eles me tiram de um lugar De um lugar que eu criei Por isso que eu tô ensinando O menorzinho não vem aqui, vem a gente fumando Vem a gente passando informação Pra ele chegar na casa dele e não fumar Ele tá pulido na mão É que eu quero ensinar Então senta pra aprender Porque aula eu vou dar Eu dei aula sem um livro, sem uma lousa, sem uma tesoura Pra mostrar que a Jenny tá sendo muito mais valiosa que várias professoras Família, terceiro round na casa Faruque começa Geral, calma pra cima Família Geral, 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 geral E aí, 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 aí Se é neg郵 ml، de verdade, bota sua mão no ar Vai matou, vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você já levantou, não tem porque esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não briguei Não briguei Rimas em 3, 2, 1 Rimas! Essa parada ainda é praga E a fake news já sempre propaga Você tá valendo mais do que uma professora E eu te pergunto, a professora vale o que eles pagam? Por isso vem no free Sua dor eu não posso sentir Por isso eu falo da minha dor E quando você falar da sua eu faço questão de ouvir E eu brinco no free Mas não levo como brincadeira A professora recebe menos do que a pipoquinha Na final somos pipoqueiras Por isso a vida é maloqueira E o bagulho trem sempre sai do trilho Mas por que que é pipoqueira? Não é porque nós é, é porque é abraço errado e dá milho Isso é verdade, infelizmente uns tão lá que vem nem na vaidade Eu não tô valendo o que a professora paga Mas eu tô dando o meu nome e tô valendo a minha vaga Isso já é o suficiente Eu vim aqui abrir a minha boca e roubar as vertentes Você tem que entender que eu não tô valendo a professora Por isso que eu sou igual a ela Eu trouxe rima, trouxe aula inovadora Aula inovadora? Mas pra mim foi só como impressora A diferença, meu mano, que caça assunto Eu te perguntei sobre as suas frases, tamo junto? Não, nós lutamos juntos Porque você peidou na minha frente e ainda fugiu do assunto Cadê seu argumento? Você não era um bom aluno? Cadê? Meu argumento tá em alta Meu argumento tava na primeira parte que eu perguntei sobre sua pauta Não fugi do assunto, não virei presunto Mas pelo visto, achei meu difunto Achou o seu difunto, o seu cuzão A minha pauta ela foi dada Mas infelizmente eu não pedi sua opinião A luta também é, então cala a sua boca e não venha testar minha fé Não venha testar minha fé, fala o que dá na telha Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha Mostra a diferença, proceder Cê vem pra ofender, eu vim pra te perguntar e pra aprender Cê vem... Aê Aê Um, dois, um Mas será que a hipocrisia adiante do proceder Se eu sou a professora, quem abaixa é você É simples O burro é só a pessoa que faltou na minha aula e não teve uma vida boa Marulho, terceiro round Onde? Aê, tá na mão de vocês, certo? De quem começou pra quem termina Barulho para as zimas de Farooqui Oooo Diferentemente Barulho para as zimas de Jenny Oooo Aê, direito do MC, certo? Daquele jeitão Vamos ver qual que é a realidade Coloca uma mão pra cima Quem gostou das zimas do Farooqui A minha direita Vamos no visual, vamos no visual, agora coloca uma mão pra cima, quem gostou das rimas da Jenny, a minha esquerda É isso, é isso, Jenny MC para a próxima fase, muito barulho pro Farooq, combina? E aí